Que tal deixar a moda aos seus pés? Reinauguração da Giovana Calçados no Shopping Três Américas. Uma loja mais moderna e fashion para você. Sandália na bela, a partir de R$ 89,90. Sandália salto médio, a partir de R$ 69,90. Sapa tênis, a partir de R$ 69,90. Sapatilha infantil molequinha, R$ 39,90. Tudo em até 8 vezes sem entrada no cartão. Venha conhecer a nova Giovana no Shopping Três Américas. Reinauguração dia 31 de maio. Tá fácil, tá easy.